Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo para vocês, eu estava muito ansiosa mesmo, real, que é testando as novas makes da Bruna Tavares. Então eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas o que eu havia comprado e agora eu vou testar com vocês fazendo uma make aqui agora, junto com vocês, usando os produtinhos da Bruna. Eu tenho a base da Bruna que ela lançou, tem o corretivo novo, tem o pó ainda na embalagem antiga, não sei se mudou. Então praticamente tudo hoje vai ser da Bruna e vocês vão acompanhar esse vídeo comigo agora, então bora lá. Então vamos começar aqui passando um disquinho no rosto só para dar uma limpadinha rapidinha. E eu estou usando esse aqui, eu não tenho nada de skin care, gente, da Bruna para fazer esse vídeo com vocês, infelizmente, nada, 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 nada. Então o que eu tenho da Bruna aqui é o blurzinho de preparação de pele é só. Então eu vou usar um hidratantezinho aqui desse que eu tenho, que é importante a gente estar com a pele bem hidratada. E aí eu vou pegar o bluzinho aqui da Bruna com o dedo e vou aplicar aqui na área que eu tenho bem poros dilatados, sabe? Vou botar aqui. Gente, hoje está bem frio aqui, bem frio mesmo. Já que eu já hidratei a pele, não vou começar passando a base porque eu gosto de fazer a pele por último, mas eu vou passar aqui o corretivo novo da Bruna, que é o Skin Plus. E eu vou aplicar aqui nos olhos para fazer uma base dessa sombra, da paleta de sombra que nós vamos usar. Só para dar uma atenuada no tom da pele. Vou pegar a paleta de sombra, acho que vocês já devem ter visto aí na internet. Olha que linda! E aí eu vou começar a construir uma... Vou começar a construir aqui um côncavo com torno de marrom. Ó, tem um marronzinho aqui. O vídeo está sendo gravado em 4K, tá gente? Então vai dar para você ver a cor bem melhor. Ó. Dá para você ver. Olha, bem pigmentada, viu? Gostei, olha. Um pouquinho de sombra. Já deu aí para vocês verem que já deu uma cor aí na pálpebra. Então vou pegar agora esse marrom aqui, mais escurinho da paleta da Bruna. Ó, gente. Vamos ver como é que esse aqui se comporta. Ó. Bem bom usar esse vinho. Vou botar essa cor mais escura aqui na saída. Olha, gente. E já vem esfumando ela. Arrastando um pouquinho para o côncavo de cima. Para fazer um degradê bem legal aqui, ó. Ó. Ela esfarelou um pouquinho aqui, mas nada... Por isso que eu não gosto de fazer a pele, gente. Olha isso. Ela esfarelou um pouquinho aqui. E se eu tivesse com a pele pronta, já ia dar uma estragada, né? Então eu prefiro fazer a pele por último. Aproveitar essa sombra e já vou levar um pouco ela aqui para baixo, ó. É sendo cagada, mas eu tenho certeza que vai ficar bonita. Acreditem. Bom. Agora pegue a dúvida, né? Eu vou usar qual? Essa, essa, essa. Eu não tenho ideia. Mas pelo menos eu sei que essa clarinha aqui, eu vou colocar aqui na entrada. Nossa, gente. Ela... Quando você toca, parece que ela tem um efeito molhado. Olha que linda. Ah, que isso, Brasil. Muito bonita essa cor. Centro eu vou colocar laje. Gente, eu não faço quase meio que de laje, né? Olha isso. Com o dedo, tá? Ó. Você toca com o dedo. Ó. Dá para você construir camadas também com ela. Deixar o brilho mais intenso ou menos intenso. Não tem cola aqui por baixo, tá? Gente, vocês viram aí que eu não apliquei cola alguma de glitter. Aqui, ó. Tem essa pontinha igual um lápis. Vou pegar o preto da paleta. Porque eu já ouvi dizer que este preto é o preto. Ó, gente. É mesmo. Olha isso. Que isso, jovem? Esse é o preto. Tá ficando bom. Prometo para vocês que vai ficar bom. Eu vou pegar esse beijinho aqui, ó. Vou só dar uma... Tentar dar uma iluminada aqui. Gente, para iluminar aqui, ó. Esse é o Mirro. Vou usar ele. Bora ver se funciona. Olha. Gente, ele parece que é molhado. Olha isso. Caramba. Será que eu vou prestar o que eu quero? Bora ver se vai dar para colocar aqui. Não vai dar com a... Não vai rolar com o pincel, gente. Vai ser com a mão mesmo. Olha isso. Gente, parece que é molhado. Parece que é muito legal isso. Gostei real. Coloquei um cílio aqui. Agitei a sobrancelha. Gente, eu acredito que esta base vai estar escura para mim. Estou com essa leve desconfiança. Mas, bora lá. Coloquei aqui o produto. O que vocês acham aí, gente? Para a menina parece que ela está amarelada na minha pele. Eu não sei. Bora com o novo correio. Cobertura parece ser bem... Bem boa, gente. Ó, coloquei soma aqui no frasco. E aí, já... Já deu uma... Uma cobertura legal. Agora vem... As duas paletas incríveis da Bruna. Que são de blush. Blush, blush, blush. Ó. A rosada. Essa daqui é a... Glam Rosé. E vem a... Glam Terracota. Rosé e Terracota. Olha isso. Que lindas. A gente fica na dúvida de qual usar, né, gente? Eu vou fazer uma mistura aqui louca. Que eu não sei se vai funcionar. Mas vou... Vou pegar esse tom aqui, ó. Vou tentar fazer um contorno com ele. Viram aí? Ó. Uma leve encostada, gente. Não encostei nem valendo. Uma leve encostadinha aqui, ó. Viram aí? Gostei desse negócio. Vai prestar pro nariz? Não sei, mas eu tô passando. Bora ver. Vai que, né? De rosinha. Ó, 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 ó. Gente, que lindo! Que cor é essa, gente? Não sei, misturei as três. Quase deu uma chineladinha aqui. Acredito que seja um tom mais sutil esse iluminador, mas vamos tentar? Vou pegar o iluminador aqui. Ó, sutil nada. Uma ó. Brinca pra te ver se ele não marca. Olha aí, gente. Que isso? Iluminador aqui da paletinha. Vamos lá. Os últimos produtos da Bruna são... Os batons que eu comprei. Não tem todos, tá, gente? Acredito que pra essa make aqui, o nude... Vai ficar babado. E tem esse rosado, mas também tem ele, né, gente? Acho que eu vou usar o embala. Mas vou fazer o sótio pra vocês. Vou usar esse aqui, ó. É melhor. Agora. Mais as paletas de som... As paletas de sombra, as paletas de blush, os batons, o corretivo. Estão incríveis, incríveis, incríveis. Ó. Ele só deu uma leve marcadinha aqui na minha linha de expressão. Bem nevezinha mesmo. Mas eu acredito que se tivesse passado um pôr solto, talvez isso não tivesse acontecido. Ó. Bem nevezinha. Marcou aqui. Mas tirando isso, tranquilo. As cores são lindas e... Gostei muito da coleção. Bom, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei que a maquiagem ia ficar bonita. Eu, particularmente, gostei muito, muito mesmo. Então, toda coleção tá incrível. A Bruna está de parabéns. É uma coleção que eu comprei com gosto. Eu tava tentando comprar logo que lançou, mas foi aquela correria. Quando colocava no carrinho e bugava o site, quando voltava, tava tudo esgotado. Então, eu aguardei um mês pra eu conseguir comprar, gente, essa coleção. E olha, só amor. Só o que eu tenho que dizer. A Bruna, ela sempre se dedica em tudo que ela faz. E é por isso que tudo dá muito certo. Porque ela põe o coração, ela põe a alma, ela põe o tudo ali. Ela se joga quando ela vai produzir algo. E dessa vez não foi diferente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Me segue lá no Instagram. Eu sempre deixo aqui, arroba Luciana Brito Oficial. Vou colocar aqui pra vocês. Coloco o link aqui no box de informações. Pra vocês só clicarem lá e me seguir e acompanhar os conteúdos. Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E espero vocês aqui pro próximo vídeo. Tchau, tchau.